Contagiando sua noite, o som representante de vigia de Nazaré, o peixão da Amazônia, a sensação do estado parar. Vamos lá pescadores, o aquário está sob o comando de vocês. É o sírio do quilômetro vinte e nove. E a picape tá matada, detonando no baldo em ar e o patau até o ar. Alô pescadores, bora dançar que o pescador chegou! Chama! Chama, chama, chama. Ah, meu filho! Com a guia! Com a guia! Tiago! É prokiploque, nela, no contato em reserva. É prokiploque, nela, no contato em reserva. É prokiploque, nela, no contato em reserva. É prokiploque, nela. Obrigado, gostinho das marcantes! É ela no contato em reserva. DJ Junil, Sul, Mix, tamo junto! É prokiploque, nela, no contato em reserva. Chama meu sovinho, é a lista dele. Alô, maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Jair, o Tô Aventureiro Ele e o professor, tá na área, meu amigo, o amigo da Toro, também tá aí no peixão Alô, Tiaguinho, o demorão Por isso que são? Se não quer com nós, não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Você não tem Olha só na área, também o Melk da Família Sem Lei Lá da Vila do Remédio Alô, Melk, tamo junto Frank da Nike, bora Frank O voçado tá na área No contato em reserva, ploqui, ploqui Meu parceiro Anderson aqui, não tá bem, bora lá, Anderson Ploqui, 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 ploqui Nela, no contato em reserva, ploqui, ploqui Nela, no contatinho dela Chama, meus amigos O peixão mais luxuoso e agressivo do Pará Falou, minha amigadora Bem amigadora, ele também tá na área, um abraço Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Meu parceiro Ronaldinho promou, tem um abraço, meu mano Um pouquinho Vamos juntos Um pouquinho a beijar Se prepara pra sofrer Amiga Cris, meu amigo Zico, por ali, bebendo todas Também, toda a minha galera da Vila do Remédio Tá aí no Peixão da Amazônia, um abraço Um pouquinho a outra, um pouquinho a beijar Simbora, meu parceiro, o tio do Fernando Bora, Anderson E chorou, papai Solinho pra bater no par, eita Chama, vai Professor Dilson É o Iago Mix, papai Essa sequência do mundo, ó Eu cheguei no pisinho Vejo essa sofá E a japa da rica Já se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada O gerente avançado ali ao lado do Frank da Nike Meu amigo Anderson Aquino Filho abraço, galera Lauro Gatologo Rodrigão Chopechambra Galera que amanheceu no Peixão lá no Real Atlético Tamo junto, Rodrigão Lembrando que daqui a pouquinho ele tenta matar lá no Real Atlético Tô aqui Tô aqui Tô aqui É meu pai Viva! Para, Maldir! Pusão da para! Mixi! Supermercado, vim a cá Eu cheguei no pisinho Vai A japa da rica Já se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei Bora, Larissa! Bora aí, menino! A japa da rica Contou do cara de meu irmão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Estourou, rapaz! Vem, vem Pescador Pescador Volta no paredão Olha que o peixão chegou! Penseu! Hoje eu fiquei lá em casa Já chamei Foi a menina Todo mundo vai ficar Muito doido de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu E a galera do Maracajá Por ali tomando todas Ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando Como é que é? Tá botando meu copo, fudeu Me tacaram balinha Tá botando meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala Tá parceiro guri, um pezão A galera da Hot Valley Tá aí com a gente Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa A cena do Fábio F10, né? Botei uma bala boa Aliás, o pai do Fábio F10 Tá aí, bala guri Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala E o pai do Juri, um consagrado Por ali também Esse aí que é parceiro Velha guarda da galera do Peixão, viu? Um abraço, garoto Em nome das churris, promoções E eventos, tamo junto, é nóis Hoje o rega é lá em casa Já chamei, foi a menina toda Sessenta sem freio Doido de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu Meu tio Naldo Mãozinha Tio Márcio Eu Gianni Minha tia Tadis Também tá na área, viu? Um abraço Alô Mateuzinho Alô Gianni Alô Marília Me tacaram balinha Sabotaram meu copo Fudeu As amigas Dani Adriele Coloc年前 Lá do Batropical Estão na área Valeu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que sabotei O bobo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que sabotei O mobo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Olha a galera do Piquenique Do Paulão Já tá de saída, viu gente? Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu, 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 eu que sabotei O cocô dessa piranha O Andrew do Distrito Industrial O cocô dessa piranha Bocei uma bala boa Isso é Uma cachurrada Um da aventura Era um passinho debochado 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 A pesadinha debochada 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 Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que Amigo Torax Nas piratas Azulina de Corací Boa virada Se eu te incomodo Tão desligo Pelinhão neles anjos Nas colaguinhas do remédio Mas não é sabido chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Preocupado Era um passinho debochado Debochado Galera o passeio do Atlético Já de saída viu A pesadinha debochada Ela da aventura Aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim Diz que Amigo Tivã e toda a galera Do Campo Limpa Aí com o Tiaguinho Demorou Se for móvel Não desliga o celular Nós pode até ser liso O feijão da Amazônia Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É um passinho do deboche Na pesadinha do deboche É pra dançar É pra dançar Poxa, não salem, papai Chama, barão As novinhas estão evoluindo Balonchacanga E a galera da carreta Ouro Prime Lá do Riozinho Fala o Peixão O Peixão da Amazônia Diretor Charuto e o Maxi Já estão na área Elielson também Bora Elielson E a Caroline Bora Caroline Amigo Belo Por ali também Ele ao lado do seu grande amor E aí Belo Vai dançadinha Tá viciada Nesse barulho Já chegou Do nível rádio Vai, vai Danadinha Vai Senta na mal Vai, vai Danadinha Vai Vai, vai Danadinha Vai Senta na mal Vai, vai Danadinha Vai Já não puxa Não salinha Vai 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 E aí Todo mundo do Brasil Vai Vai Vem TJ É um prazer Iago Mix O pescador Do luxuoso Tamatá Alueltini Espocador Luiz Bora Altinho Eu sou o irmão Se você vai gostar Penseiro Tá rodando E não pode parar Festa na roça É assim Segura Meu irmão Que você roda o caminho Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai E claro A gente abraça Com todo o carinho E meus atrevidos E as atrevidas Lá do Campo Limbo Estão na área Vai Gaboquine Vão estar com a gente Lá no Real Atlético Do 25 O peixão Jamontadinho Por lá O bigão De 3 mil reais É o Tá matado A Gaboquine Lá no 25 O peixão O peixão Da Amazônia 3, 2, 1 Quando eu faço de raluz As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Gosta de acabar Só da minha raluz As novinhas Quando chegam Diga assim Gosta de gasolina Olha o patrão O balde do Taperinha Elas gostam de gasolina Quando eu li Alô Jair O Taventureiro Meu garoto As novinhas Fica louca Lauro Gato Louco Tamo junto Andar na minha raluz Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Amigo Johnny E a galera do São Cristóvão Lá de Vigia Gosta de gasolina Sabe mais gasolina E elas gostam de gasolina Sabe mais gasolina Amigo da Torre Sua esposa também Estão no aquário Ao lado do Jail Do Meus Aventureiros Porta pra cima Porta pra cima É o peixão É o peixão do palmeário E o patavo a tela Conta comigo Senhor Três Dois Um É agora Olha o Reibição Da 160 O G1 E o Grau Do Taperilha Três Dois Um Olha as minhas atrevidas Lá do Campo Limpo Toma, 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 Toma Já chegando por ali o Andrazinho Caqueado Tamo junto Vem meu amor Eu quero te dizer Você pra mim É uma pessoa especial Passou de tudo Para te dar o meu amor Você não quer Me dar um pouco de valor Meu coração Está sofrendo por você Me dá só umas Meu parceiro Anderson Aquino Estamos juntos O Frank da Nike O avançado por ali Rafaela Cardoso A Londona Cardoso A Londone Meu parceiro Edson Tamo junto Edson Pega, pega, pega Pega, Pai Viviane É uma batidão É uma batidão Meu parceiro Tá tudo As toças personalizadas Tamo junto Meu garoto A procura de alguém Que sempre me amou Briga do ciúme Sei que acabou Bora não Do mãozinha Bora Madson A joada super poderosa Que vai detonar Minha tia Tati Tá na área Minha tia El Gil Madson Diana, Matheus Toda a galera aí Tá só começando Viu É só o aquecimento É tão lindo esse amor Entre você e eu Por favor me desculpe O que aconteceu Na comida produção Eu quero te encontrar Viu Deve ser Andrezinho Sabendo que o Mengo da Toro Vai praçar pro Mengo da Ranger Por favor me desculpe O que aconteceu Na comida produção Eu quero te encontrar Viu Deve ser Andrezinho Fez me apaixonar Bota lá pra cima 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 Vai pescadores Bota pra cima Música Bota pra indoida Pra indoida Pra indoida Bota pra indoida Pra indoida Pra indoida É o Pica-Pita Matar Música O peixão na Amazônia! Por endoida, pata o ateu! Endoida, endoida, endoida! Felicínio, KM29! Tá falando, vai, vai, vai! Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém que sempre ia amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa, mas é tarde eu não fui reclamar Você jurou que ia cuidar também de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Ande, pata o ateu! 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 Na, 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 naA! Verda, galera! Larra da colada! Das subalde de gelada! E a festa vai rolar O Peixão da Amazônia Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos, mas a força é demais Não tenho como... É parceiro Maxi da Ficha Ficha Tá de volta aqui no Pará E claro, não poderia deixar de vir aqui no Peixão da Amazônia Seja bem-vindo mais uma vez, Maxi Um abraço, viu? Ele ali ao lado do diretor Charudo Tô na Ficha Ficha Tão aqui no Peixão da Amazônia Jonathan do Borussia do Lê Eu te amo Alô Diego da Ficha Ficha, tamo junto Equipe 5 estrela do Maracajá, tamo junto Prometo tentar ser o melhor do mundo Olha o Johnny, a Dani, o Sânio, o Ediane, o Negão E a galera da Europrime Eu falei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Esperas no nosso casamento Quanto eu vou me dedicar Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Iago Alô Andrezinho, o Cagueado Aqui no Peixão da Amazônia Agora Andrezinho Da Gaboquilho tem um Tamatá completão Quilômetro 25, sede do Real Atlético E o Bingão pra galera Três mil conto, garoto Tenho uma grama de medo de rata Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto a vencer Meu amigo Derlei e o Pico de Vigia de Nazaré Estão na área também Tudo és meu Minha amiga Andréia Do Salão da Andréia Chegou! Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Como é que é? Vou gritar Não vou dormir Que te vejo Fala Suelas Do Spoca de Nilson Das Atrevidas Você é o meu pai Até ontem Só queria beijar na boca Dança vai! Vida louca O quê? Bebedeira Canta! Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Amiga Thalha tá na área Bora Thalha Aí ao lado do Lauro Rodrigão Chopechão Pra cadê o Helder, Rodrigão? Só ficou Ficou Tá descansando pra daqui a pouquinho, hein? Despedida A pressão do Pechão foi grande, ó! Vida Tá quebradão, é! É o medo de me apaixonar Olha a minha galera do Maracajá Tamo junto! Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Bora Chico, apintou! Eu comprei O caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia DJ Iago Mix DJ Iago Mix Tá valendo você Agora pescadores Primeira vez Que o amor Você entrega Que a minha vida Vai bem E você me entende Que só eu vou Luxuoso Tamatar Do Peixão da Amazônia Tô na minha equipe de segurança Por ali Essa galera Gente boa A gente tem total carinho E respeito, viu? Tamo junto! Alô, Alexi! Olha a Samini Tá na área! Olha o Jailton Valdir Dos Aventureiros Forte abraço, hein? Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tô nem abraçar De quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse tempo Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como eu te desejo Mesmo se tu te faz Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves O amor surgiu É parceiro Alexandre de Vigia E a galera do Belo! Manda Escavedores Escavedores Caceta tem a fórmula Do meu lotinho 3, 2, 1 Mais melhores Aqui no luxuoso Tamata É o Tamatazinho Aqui no Patamateu E o pescador detonando O feijão da Amazônia E a Gol! Vem lembra aí! Por todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu eu Falando de amor Tô repetindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu fã Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Bora meu parceiro belo! Tamo junto! Eu conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Você me conquistou Tô alivina! Oh no! Titi-titi-titi-titi-rari-rarara Na madrugada Titi-titi-titi-titi-rarara E tô bolada Titi-titi-titi-titi-titi-titi-ra-rarara Na madrugada Tiritirari, tirari, rararara Tô bolada O Peixão Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento Bola, tio Coutinho, tá gravando ao vivo! A gente vai escutar todos os CDs do Peixão Rumo à Barca Arena, terça-feira Viu, Tontô, rumo a São João de Pirava Sábado e domingo, Ponta, Bom Jesus Festival do Coco, recebendo o luxuoso Tabata O Peixão da Amazônia, lá no setor do Coutinho Alex Vigarinho está ao lado Da minha amiga Brenda, por ali Sua mãezona também, seu paizão Aquele abraço com todo carinho, viu Alex? Você tá em casa, viu? Tamo junto! E é daqui tirado pro 25, hein? Tentada! Tentada! Bom, Diego! Abraça a muralinha, o nosso grande parceiro Frank Dalaig Ele que tá desde ontem Da muralinha ao lado do Zerejo Amassado E a primeira dama Aqui do ladinho, o diretor Saruto, o Maxi O Jonathan do Borussia Alô, meu parceiro Diego! Meu parceiro Rafael Cardoso A Suzana, por ali também Um abraço, Rafa Josué do Caqueado Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho Tá por aí também, Iago O nosso grande parceiro União do Marão Vermelho O Gafel de Sonoro Já maquiando pra acessa com a gente DJ Elielson do Talabora Elielson Tá dizendo assim Vem, vem Vem pra mim Como é que é? Você parece criança O quê? Que precisa Tatu das Taças Obrigado pela moral, pelo carinho, viu? Mais um presente que eu vou levar de coração O que nunca vou bezer Não esqueça um dia O quê? Quando você menos esperar Onde não estiver O tio continue, vai lembrar Vai lembrar, vai! Nunca mais eu vou dormir Olha meus megas aventureiros As atrevidas e os atrevidos Lá do Campo Limpo também, Léo Estou aqui com a gente Nada faz sentido, meu amor Se você não está Fico louco, perdido Olha quem está na área Também pesquisou Meu grande parceiro Lauro E a primeira dama Ele está curtindo muralhinho Nosso grande parceiro Rafael Cardoso A Suzana Meu amor Já bacana o Bracês A muralhinha adora Rafael Cardoso Eu não vou voltar pra mim Que sem você não vivo Você me perdoou Que brilhou meu coração O romance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração Meus carinhos E o meu amor Alô Meu pescado e água Bora pra cima E o DJ Paulo DJ Paulo e DJ João Janeiro lançamento Do caminhão Europrime Junto com Marcelo Mais Lá na Vila do Maracajá Sucesso, galera! Iago! Deixa eu registrar por aqui A presença do meu grande parceiro DJ Ciro Mix Já está maquiando o Bracês A muralhinha Edrezinho do Caqueado O homem está na área E pra agitar o povão DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região Tamadá Tamadá Validade digital O sol é sensacional Johnson, Johnson, Johnson Peixão da Amazônia Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Fora Chico Pitão Pra cima, garoto! Gerente o avançado! Olha o Ronaldinho Brumundi A primeira dama Tô na sextoria Corinthians ganhando de 2 a 1 Em cima do Internacional, viu, Ronaldinho? Mais um motivo pra comemorar, viu? Bora, Laura! O peixão da Amazônia Olha a família sem lei Lá do remédio também Estão aí com a gente De mais pálvora! É lavadeira, lavada e lavara a lenda Quando ela acordava Sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura Ela cheirava Quando ela acordava Sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura Ela cheirava É lavadeira, ê, ê, ê É lavadeira, ê, ê É lavadeira, ê, ê, ê Ora, tá, 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 tá Tá sendo o tá, 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 por ali Vai pescador! Vai pescador!